E aí galera do meu canal, no vídeo de hoje iremos fazer um passo a passo de como pintar cabelo E hoje eu escolhi um tom vermelho, mas você pode aplicar isso em qualquer tom de cabelo, seja preto, cinza Qual for a tonalidade do cabelo, você vai aplicar a mesma técnica que também vai dar certo Espero que vocês gostem, deixem seu like no vídeo, se inscreve no canal Já chegamos a mais de 1.100 inscritos E muito obrigado a você que está compartilhando, a você que está divulgando o canal também Valeu, tamo junto E se lembre do sorteio que eu estou fazendo, lá no meu Instagram Eu postei no vídeo sexta-feira explicando de como você pode participar Então confere aí do meu sorteio que vai ser realizado no dia 15 de um kit de desenho E lembrando que eu tenho um grupo também no WhatsApp Caso você queira entrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir direto para o meu grupo Valeu e fiquem com o vídeo Fala aí galera, quero mandar um salve aí para Luan Santos E também quero mandar um salve para meu parceiro Luiz Artes Valeu, tamo junto Então aí galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a pintar esse tom vermelho de cabelo E as cores que eu usei foi o marrom escuro, o bordô, o vermelho escuro, o vermelho e o branco Então é isso aí e vamos para o vídeo A primeira cor que você vai pegar vai ser o vermelho, o vermelho normal E você vai fazer ele bem de leve, apenas para fazer a base de desenho É bem de leve, sem forçar muito o lápis Só para fazer a base mesmo E vai fazer isso por todo o cabelo E caso for outra tonalidade Com o cabelo amarelo, você vai pegar vários tons de amarelo E vai pegar o primeiro vai ser o amarelo mais fraco, mais claro que você tiver Você vai fazer com uma base Ou qualquer outro tom, preto, você vai pegar o cinza Você vai fazer bem de leve a base Não importa qual é o tom de cabelo Mas sempre você vai pegar a primeira cor que é mais fraca Que tem o tom mais fraco Apenas para fazer a base Depois de feito isso, depois de preencher todo o cabelo Não precisa ser com muito detalhe Com muita precisão Só para ter uma base mesmo Ao finalizar isso você vai Pegar o marrom escuro E vai fazer as sombras do desenho Vai fazer as sombras, vai apertar Usar uma força média Vai apertar um pouco nessa parte Mas não vai passar Usar todas as coisas que você tem Porque você vai usar o bordô ainda por cima Para misturar E aí nós estamos pegando as sombras Do desenho que há Isso vai depender da referência que você está vendo Ou do ponto de luz Que você está pegando Para fazer a sombra Depois de um canal Vou trazer aqui também um tutorial De sombra e luz Para você entender melhor onde aplicar A sombra do cabelo Da pele Porque aqui na próxima semana Eu trago o vídeo Explicando melhor Sombra e luz Deixem aí nos comentários Se vocês querem Tem algumas pessoas que vão me pedir Do esboço de mão De pés É muita coisa Não é mais Com paciência a gente chega lá Essa semana está bem corrida Para mim Mas Deixem aí Para trazer esse tutorial também E agora você vai pegar o bordô E vai apertar bastante Agora Para definir as sombras melhores Você pode apertar Na parte da sombra Assim como eu estou fazendo aí no vídeo Esse é o Gaara do deserto Vou trazer esse vídeo também para um Speeder Vou fazer um fundo bem legal Do lado eu vou fazer o Naruto Do lado do Gaara De meu perfil E do outro eu vou fazer o Nagato Achei que fica bem bacana Quando ficar pronto Finalizando agora as sombras Do desenho Sem ter pressa Com paciência Pintura existe paciência Agora você vai pegar o bordô O bordô Novamente E você vai marcar um ponto no meio Que é onde você vai pegar cada franja Assim como eu estou fazendo Vai definir já as franjas Nesse ponto no meio do cabelo Que você vai fazer Assim como eu estou fazendo E você vai passar Vai fazer como se fosse fios Você não vai pintar A mão forte não Você vai fazendo fio por fio Para ficar mais realista E vai puxando Cada fio de cabelo Assim como eu estou mostrando no vídeo E na parte do meio da franja Sempre Ela vai ficar mais Mais A tonalidade mais fraca Assim como vocês estão vendo aí no vídeo Já estou demarcando cada franja É um cabelo bem espetado Então tem muitas franjas Esses cabelos Então Você marca um ponto no meio E você vai levando todas as franjas Para esse ponto Quando o cabelo for assim Muito Muito espetado Então Você vai fazer com o bordo Fio por fio Como parece Efeito de mais realismo E realista E sempre o meio da franja Ela fica mais fraca Porque a gente vai misturar Mais duas cores por cima Então Para dar um efeito bem Legal Na hora do desenho E já perdi já Se você está assistindo até aqui E está gostando do vídeo Deixa o seu like Rapidinho No começo Mas você pode ter se esquecido Caso você não for inscrito Se inscreve no canal E peço que compartilhe Né Esses vídeos já Dá bastante trabalho Para fazer Mas Vale a pena Então Peço que vocês compartilhem Me ajudem a crescer o canal também Agora eu peguei O vermelho escuro O vermelho escuro E fiz a mesma coisa Que fiz com O bordô Só que já Fechei um Mais E o meio Eu fui fechando um pouco mais Não fechei Por inteiro Deixei ainda Essa parte branca Aí no meio Para dar o reflexo Da luz Que geralmente Fica nessas partes Aí Do cabelo Depende da referência Como eu falei Mas geralmente Sempre fica aí embaixo O reflexo Da luz Naquela parte mais branquinha Do desenho E A coleção Que eu estou usando É a Fabcastel A da linha Eco Então assim Os nomes Elas vão estar Exatamente iguais Nessa coleção Em outras Eu não sei Como é o nome Né Porque eu não uso Então assim Né Para ter o O resultado Certeza Igual como eu estou Tendo aí É Só se usar A mesma coleção Mas como eu disse É É É só você olhar o tom Que dá para perceber Também Se você usa Outro tipo de marca Né Multicolor Que é uma coleção Muito boa também Da linha Eco E tantas outras Boas também Só que Eu não tenho como dizer O nome de todas Porque às vezes É diferente De uma marca para outra Mas Pelo tom Você vai testando E vai vendo aí Qual que Chega mais perto Né Mas é Bastante importante Lembrar que É sempre Misturar bastante cores Para dar um efeito Mais legal E por último Eu trouxe O vermelho Né O vermelho Normal mesmo E Passei por Todo o desenho Novamente Misturando as outras cores E fechando mais um pouco Aí no meio Né Sempre assim A primeira É bem Abri bem mais O meio Da franja Deixa branco Como você vê aí No vídeo E depois você vai Cada vez fechando mais Até ficar Só um pontinho De luz Reluzindo no cabelo Você vai fazer isso Por todo o desenho Da mesma forma Que eu fiz Com as outras cores E como eu disse Colorir É ter paciência Ter paciência Porque É demorado Se você quiser Colorir um desenho Bem Não precisa de corações Caras Profissionais Mas é ter paciência Claro que A profissional Vai amenizar o tempo Porque vai dar um Efeito mais legal Mas As coleções De linha Eco Qualquer outra linha Também Você vai saber Utilizar ela Se você tiver paciência Né Testando as cores Testando a coleção Porque cada coleção Às vezes Tem uma maneira Diferente de ser usada Então é isso aí Estamos já finalizando O vídeo E por último Iremos a passar Apenas A coleção branca Para misturar as cores Para deixar a cor Mais homogênea Do cabelo Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Amanhã temos Speed Fica ligado também No canal E se lembre do meu sorteio Que eu estou fazendo Lá no Instagram Não perde essa oportunidade Essas são as coleções Que eu uso Que é a Super Soft Também estou Sorteando Tons de pele Da 3 O meu desenho De 1K E também Um controle Joystick Para o telefone Então é isso aí Valeu Tamo junto Tchau